Senhor Presidente, membros da mesa, vereadores, público presente, o expediente que sempre faço nessa tribuna, o total de registros de protocolos dos trabalhos legislativos para essa sessão é de 115 registros, sendo 9 capinas de limpeza e 9 moções congratulatórias. Outro expediente que sempre faço é anunciar a exoneração a pedido do próprio servidor. No boletim oficial 740 de 20 de abril, tivemos a exoneração de um médico, pedido de exoneração pelo próprio servidor sendo médico. E também quero agradecer o convite da professora Ana Abreu Souza, que nos convidou para sua defesa de doutorado, que será na PUC, em São Paulo. Aí, o título da sua tese é Formação de Professores da Experiência do Sujeito ao Sujeito da Experiência. Aí, fico feliz das pessoas estarem evoluindo academicamente, se qualificando, para poder fortalecer a sociedade com mais conhecimento. Então, parabéns, professora, e me comprometo a fazer todos os esforços para poder estar presente na sua defesa de doutorado. Depois, quero agradecer também o convite da OAB, que está organizando o seminário, Harmonia, Independência e Funções dos Três Poderes. E fui convidado para ser orador, representando o Legislativo, eu como vereador da oposição, junto com o vereador Edinho, que é um vereador da sustentação. Então, a OAB tomou esse cuidado de convidar vereadores dos dois lados, para a gente estar falando, a gente vai estar dividindo o tempo do Legislativo. E vai ser um evento muito importante. Eu, da minha parte, vou estar desenvolvendo o tema, a lei como garantia de liberdade, apoiado em Aristóteles, que recomenda uma maneira de legislar sobre o útil, o justo e o belo. Toda lei que a gente venha a propor e venha a votar, que a gente possa apreciar dentro desses três fatores. Se a lei é útil, se a lei é justa e se a lei é bela. Aí, então, o seminário da OAB será no dia 12 de maio, às 19 horas, no plenário, nesse plenário da Câmara Municipal. Estão todos os convidados. As pessoas, elas se incomodam com a peteca, com o protesto. E eu tenho muita clareza, como um vereador de oposição, que oposição não é choradeira. Ficar reclamando, mostrando problemas. A gente sabe que a cidade tem sérios problemas. Mas o que faz a qualidade da oposição? Apontar soluções. Então, ser oposição é mostrar que você pode administrar a cidade de maneira diferente, de maneira mais eficiente, de uma maneira com menor custo. Isso são soluções que a população espera da oposição. Porque essa aqui é uma casa de diversidade. E 200 mil habitantes não pode ser representado só por uma cabeça. E aí, essa é a ideia do poder, do poder público ser distribuído em três poderes. Sendo o judiciário, o legislativo e o executivo. E o legislativo é uma casa de diversidade. E a oposição não é só mostrar buraco de rua. A oposição é desenvolver alternativas. E é esse compromisso que eu tenho nesta casa com o meu mandato. Mais uma vez citando Aristóteles, espero que os analfabetos não se ofendam com isso. Seguinte, Aristóteles dizia que quem vence a Olimpíada não é o melhor homem da Grécia. E sim um dos inscritos. O que isso quer dizer? Que quem vence a eleição não vai ser o melhor jacariense, nem vai ser o melhor morador de Jacareí. Poderá sê-lo se ele estiver inscrito. Mas quem tem poder de inscrever os candidatos? São os donos de partido. Eles têm essa prerrogativa. E quando inscreve os candidatos, tem uma preocupação de antecipar resultados, porque eles querem ter benefícios, querem ter conforto da sua condição de presidente de partido. E aí, você não pode confundir a sua função pública com seus interesses particulares. Por exemplo, quem tem um interesse comercial, que é vender casas, construir loteamento, terá dificuldade de ser oposição. Porque se você se indispõe com a prefeitura, você tem dificuldade com aprovação de loteamento. Aí você cria um conflito. Então, corretor de imóveis não é uma boa oposição. Isso é um fato. Porque ele tem conflito de interesses. E por que que os corretores de imóveis, os donos de imobiliárias, querem ser donos de partido? Para criar um plenário que vote a lei de uso do solo de acordo com os interesses das construtoras. Dando prejuízo para toda a população. Esse é o problema que a gente tem que identificar. Então, como solução? Então, a população precisa, para se defender, se filiar aos partidos e decidir os candidatos. Não deixar esse poder concentrado na mão de uma, duas, três pessoas. E a composição da Câmara, ela é tão antecipada, que durante o período eleitoral, os presidentes, eles trocam a lista de candidatos. Um sabe qual vai ser o candidato. Então, aí fica um equilíbrio de forças. Eles fazem isso dessa maneira. Quem é prejudicado é o povo. Discutimos hoje a questão das enchentes. Por que que tem enchente? Porque a cidade está saturada. A cidade tem construções demais. Não tem infraestrutura para aguentar a impermeabilização do solo, que é consequência do excesso de construção. Sabe? Esse é o problema. Tanto que, quem é do setor imobiliário, tem dificuldade de ser oposição, que o senhor Kassab está montando um partido, sem nenhum perfil ideológico, só para se beneficiar do Minha Casa Minha Vida, um programa federal de financiamento de construções. Vocês entendem o problema? Então, nós somos peteca. Essa peteca aqui, que a gente faz um protesto, é para lembrar o quanto a gente é um brinquedo, na mão de duas, três, quatro pessoas, que têm o poder de inscrever os candidatos, se sentem donos da cidade. E a gente precisa lembrar que a cidade tem 220 mil habitantes. E quem é mais prejudicado, são os moradores mais antigos, que ajudaram a construir a cidade com os impostos. Então, qual é o apelo que eu faço? Para que Jacarí se reorganize, e se quer realmente evitar as enchentes, os transtornos da enchente, não construa mais nada, antes de providenciar infraestrutura de drenagem. Porque os corretores de imóveis ganham dinheiro com os loteamentos, e depois, quem vai ter que pagar, é toda a população. Então, os caras ganham quando vendem as casas, os caras ganham depois, porque eles não pagam prejuízo, quem paga é a população toda. Isso é ser inteligente. Burro é não fazer parte desse grupinho. Por isso que eu tenho orgulho de ser burro, por isso que eu tenho orgulho de lembrar a todo mundo que a gente é peteca, porque só assim a gente vai parar com esse círculo vicioso. Gente, felice aos partidos, decida os candidatos, para a gente ter cada vez mais representatividade melhor e qualificada. E não ficar refém dos analfabetos, orgulhosos de ter dinheiro, porque vendeu as casinhas da maneira que eu expliquei para vocês. Muito obrigado e boa noite a todos.